Direita pra minha esquerda Vamos, apresentem-se menina, é muito mais fácil Agora vai com o poder tudo aqui Positivo, aqui novamente o classe Nayê Vanessa Rosana Às vezes me confundo É tanta menina bonita na minha frente Eu fico assim, ó, essa é a Não, não, aquela que é a Tudo bem com vocês? Olha, vocês estiveram pela primeira vez comigo aqui Tomara que a gente tenha trazido coisas boas pra vocês Só tá dando coisa boa Olha, vocês, só pra essa galera ter uma ideia Quanto tempo vocês ensaiaram, se prepararam Quantas horas vocês gastavam por dia em ensaio Antes de chegar aqui A gente saiu os seis meses direto Oito horas direto por dia Cantando, dançando Oito horas por dia, vocês já estão vendo o cinema Oito horas por dia E coreografia, dança, postura no palco, tudo, né? Tudo E as vozes? Quatro garotas dá trabalho mesmo E tem que se empenhar tanto na voz E a história da voz Pra cuidar da voz O que vocês fazem pra cuidar da voz? Peraí, peraí, peraí Como é que é isso aqui? Como é que é isso aqui? Nossa querida Maria A gente não toma gelado A gente não fuma A gente não bebe Tem todo um cuidado As nossas preiras do classe As preiras da voz Dá pra dar um exemplo da voz pra vocês? Você tinha uma surpresa Pode adiantar Temos uma surpresa Primeiro programa do ano Estamos aqui Feliz ano novo pra toda a galera do Opositivo Qual que é a surpresa? Preparamos uma capela Vamos lá então Três Quatro Vai I I I Amém. Eu vou virar de costas momentaneamente, como diz... Olha, me desculpe, mas eu vou virar de costas para bater palmas para essas meninas. Obrigada. Olha que qualidade musical e vocal que elas têm. Parabéns, obrigado. Obrigada. E sejam bem-vindas, porque agora é Classe Noir. Classe Noir Classe Noir Cuidado Classe Noir Classe Noir Flay Mulher faz, manda, mulher sai, mulher sai Mulher sobre que carrega tudo, mulher sobre que carrega tudo Mulher que ama e que dá tudo Mulher sobre quem faz tudo, mulher sem grana paga tudo Mulher para a mesa rola, mulher percebe quem só rola Mulher por dentro, mulher por fora Mulher comanda, mulher controla Mulher mamãe, paredeira, só mulher e companheira Mulher de amor pra vida inteira, se não tem uma agora queira Mulher, mulher, mulher Mulher mamãe, paredeira Ou só mulher e companheira Mulher de amor pra vida inteira, se não tem uma agora queira Mulher, mulher 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 Se inscreva no canal. A tonalidade vocal dessas quatro meninas é fantástico. Obrigado pela presença de vocês.